No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos falar agora sobre as últimas informações do Tricolor nesse Domingão Domingão que cara, uma parte do Rio Grande do Sul, eu não digo nem do Brasil porque lá para cima é diferente né Mas o pessoal aqui do Rio Grande do Sul tem uma parte que está feliz com a Argentina campeã E outra parte aí não gostou muito né Mas antes de começar o vídeo cara, quero lembrar para vocês que a PagBet é sensacional O gurizada está dando para fazer uma grana dessa Copa do Mundo que aproveitou, aproveitou né Mas tem outras modalidades, tem outros esportes que vocês podem ganhar dinheiro por lá também E agora também vai começar outros campeonatos, vão ter amistosos, pré-temporada Dá para fazer grana na PagBet e depositando apenas um real Isso mesmo, dá para começar com um real para vocês verem como é que é, para vocês brincar lá um pouquinho Cara, além de ter um suporte humanizado né, 24 horas por dia você pode entrar em contato Para tirar dúvida, perguntar alguma coisa, saber mais informações, qualquer problema que tiver Mano, por lá, é diretamente na PagBet E lembrando que também vocês tem cotações altíssimas na PagBet para ganhar muito dinheiro E também para sacar é super fácil No Pix, acertou, está pago, entrou na tua conta e já era Beleza? Gurizada, vamos então atualizar vocês como é que estão as situações tá De alguns jogadores que o Grêmio aí está negociando Vamos começar com ele, Michael Eu trouxe lá no meu Instagram, lembrando que não me segue no Instagram Gurizada, estou atualizando agora, estou voltando a fazer posts no Instagram aí Com as informações, tudo que eu vou recebendo aí, eu já vou colocando no meu Insta Para depois trazer um vídeo aqui para vocês, então se inscreva no canal e me segue lá no Instagram Arroba MarlonNTG Então só para deixar claro, Michael O Michael não participou desse último jogo do Al-Hilal O Al-Hilal praticamente está liberando o jogador Ele vai acertar com o Grêmio Tem o lance do Transferban Que pode ser até desconsiderado né Porque o time árabe, o Al-Hilal, está com um número grande ali de jogadores estrangeiros E pode ser até bom para eles ali o Michael, já que não vai ser aproveitado Mesmo com o Transferban ou sem o Transferban né Então por este motivo o Michael pode ser descartado pelo time e acertar com o Tricolor Mas a ideia também é de que o Al-Hilal se livre dessa punição do Transferban ainda no mês de janeiro Mas com o Grêmio, com o Michael e com o Al-Hilal está tudo certo para o jogador ser do Tricolor O que impede hoje seria o Transferban que pode ser desconsiderado como eu falei Outra coisa, o Biel, o Biel não faz mais parte do Grêmio Ele voltou de empréstimo para o Fluminense E o Fluminense negociou o jogador para o Bahia Lembrando que Biel, cara, eu vou dizer bem sinceramente para vocês Eu acho que do time do ano passado era um dos menos piores Então no meu ver é um erro do Grêmio não continuar com ele Apesar que o valor para contratar era um pouquinho acima pelo futebol apresentado do Biel Outra coisa, eu já trouxe no vídeo anterior Mas só para relembrar, o Grêmio desistiu da compra do Gabriel Vasconcelos, o goleiro E está na busca de um goleiro Tem que ser experiente, quer um jogador nacional, não quer estrangeiro Quer, precisa ser brasileiro e experiente Cara, e o que eu falei no outro vídeo Marcelo Groi pode entrar na mira novamente do Tricolor Está acabando aí o seu contrato lá no Al-Itirad Termina na metade do ano que vem E pode se tornar jogador, não vou ir tanto, pode conversar com o Grêmio Para daí sim, de repente, virar novamente jogador do Grêmio Beleza? Por último, Luiz Cito Soares Luiz Cito Soares, cara, o salário dele é de um milhão e meio E o vice-presidente do Grêmio, Paulo Calef, falou na Rádio Guaíba Que eles estão indo com cautela na situação do Soares Porém existe, o Grêmio vai tentar negociar E está conversando com a questão de marketing Com os investidores Para ver se vai ser válido A conversa e tentativa de contratação de Soares mesmo E também confirmado pelo presidente Alberto Guerra Carvalho chega na segunda-feira E Franco Cristaldo na terça-feira Os dois jogadores serão do Tricolor Beleza, cruzado? As informações... Acho que foram essas Acho que não tem mais nada Para hoje Acredito que são essas as informações Ah, tem mais uma informação sim, Gurizadinha Tem mais uma informação sim O Vina O Vina entrou na mira do Grêmio também, tá? O Grêmio aí está buscando alternativas Para fechar com o jogador Vina Ele tem contrato com o Ceará Mas o empresário do jogador Busca uma mudança de ares Recentemente ele foi oferecido para o Vasco da Gama Mas o Barbieri vetou a contratação Além disso, o salário foi considerado alto Para o Grêmio Aproximadamente aí 600 mil reais Então o Grêmio estuda aí Mandar alguns jogadores emprestados Para diminuir valores E quem sabe Contratar o jogador Vina Meia Meia atacante, né? De 31 anos do Ceará E o jogador aí É um pedido exclusivo De Renato Portalupe Para ser opção no grupo Beleza, Gurizada? São essas as informações também O Grêmio Busca Ah não, tem mais Caramba, mano É muita informação Agora que eu lembrei O Grêmio encaminhou a contratação Do jogador João Pedro Que tem contrato lá com o Porto, né? E deve se tornar Jogador do Tricolor Lateral Direito João Pedro Que vai realizar os exames Aqui no Grêmio Para daí sim Ser o novo reforço Para a lateral direita E lembrando que o Grêmio Está negociando com mais um jogador Mais um Mais um lateral No caso E tem pessoas aí Sugerindo Com humor Com boatos De que poderia ser Nada mais Nada menos Que Daniel Alves Mas Essa informação Não é informação, né? Isso aí é É boato É rumor O pessoal está comentando Então eu só trago para vocês Que o pessoal está comentando E a informação aí Do João Pedro Que está chegando aí Para realizar os exames Essa informação Vem lá do Do colega Diogo Rossi Beleza, Gurizada? Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem ligados Que essa semana Vai ter muita informação Vai ter muita coisa interessante Então não perde nada Vai lá Te cadastra Na PagBatch Tá, galera? Como eu falei lá no início do vídeo Com um real Vocês já conseguem Aí depositar E fazer joguinho Bacana aí Na PagBatch E galera Também convido a vocês Para se inscreverem No meu canal Lá de games Que vocês sabem Que esse canal aqui Começou com games E eu trago lá Games voltado a futebol Pés principalmente Mas vou trazer aí também Um FIFA Daqui a pouco vai sair o FL Então eu já vou trazendo lá Informações De games de futebol E também Tutoriais Curiosidades Alguns experimentos Vou trazer inclusive Bombapete por lá Então te inscreve lá Mano, é quase a mesma coisa Que o nome desse canal Ao invés de tu escrever Só no tag Coloca no tag Games Pronto Beleza? Tamo junto, Gurizada Até o próximo vídeo Valeu Um forte abraço Falou E fui